Eu sou Claudio Matos, gerente-geral do Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo. O CCBB, que fica aqui no Centro Histórico de São Paulo, já abrigou a primeira agência do Banco do Brasil em prédio próprio na cidade. E é uma joia arquitetônica imperdível de visitar. Aqui o visitante vai encontrar a programação diversificada nas áreas de cinema, música, teatro, programa educativo, exposições. Atualmente a gente está com a exposição do Mark Chagall, Sonho de Amor, um artista franco-russo, que traz mais de 180 obras da sua trajetória ao longo da vida. Além da exposição, temos atividades paralelas, de música, apresentações e performance, que acompanham essa exposição. Imperdível, o acesso é fácil, por meio de metrô, por meio da van do CCBB, que é gratuita e traz da consolação até aqui, sobe o calçadão. Então, visitante, quem estiver em São Paulo, não pode deixar de vir. Além disso, quem vem ao Centro pode aproveitar para visitar o Farol, o Teatro Municipal, o Pátio do Colégio e tantas outras atrações que o Centro de São Paulo apresenta. Tá bom? Fica aqui o convite e vem para o museu. Tchau, tchau.